Música Guerreiro! 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 Acesso veio, campeão! Acabou! Portuguesa fez tudo do bom e do melhor, melhor ataque, melhor defesa e o título da competição Cara, mais do que merecido, a campanha que a gente fizemos, lideramos o campeonato do começo ao fim A campanha que nós fizemos, nós teríamos que ser coroados com esse título Vigando a nossa torcida maravilhosa, só temos a agradecer o apoio desde o começo, é isso que nós precisamos Agora o Portuguesa é Série A1, nunca mais vai voltar para a 2, e é daqui para glórias maiores E você vai ficar para a Copa Paulista ou vai ficar na Lusa? Eu tenho contrato, vai depender da diretoria, o presidente vai resolver, né? Eu não sei de nada, eu quero resolver, para mim está bom Valeu, Marzagão! Valeu, Marzagão! Marzagão! Camisa 5 da Lusa, está aqui, olha a torcida da Lusa aí, pessoal Olha que coisa mais linda aí, olha aí, torcida da Lusa, olha lá que legal A Soldat News registrando tudo, pessoal, olha que legal Olha aí, olha aí Torcida da Portuguesa comemorando o título aqui da competição Torcida da Portuguesa comemorando o título da competição Olha que legal, está aí o torcedor Estádio do Carindé lotado, muita gente E a Soldat News registrando aqui, pessoal Que legal a festa que faz aqui o torcedor da Lusa E está aqui, olha Torcida da Portuguesa está aqui Fazendo festa E os jogadores também Estão eles aqui no campo, né? No campo de jogo E a gente vai tentar conversar com todos eles aqui Vamos ver o que eles têm para falar aqui na Soldat News Vamos lá